E hoje recebendo uma grande liderança dos bairros da zona do Oeste, José Virgil, presidente do Instituto Atno Dick, uma entidade que realiza um trabalho maravilhoso naquela região e, assim como nós todos, está enfrentando essa pandemia com algumas dificuldades e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tudo bem, Zé? Como é que estão as coisas com você? Dentro da medida do possível, estamos aí enfrentando, não imaginei que um dia ia passar por uma situação dessa, que a humanidade está passando e enfrentando agora, mas estamos aí na luta, levando, a gente está enfrentando, para mim, uma guerra com um inimigo oculto e a gente, dentro do que a gente possa estar fazendo aí, a gente está enfrentando e buscando, entendendo, no caso lá do nosso trabalho ali com a comunidade das Palafitas, a gente tem tentado, entendendo, dar suporte para eles. Zé, eu acho que, assim como no Brasil, a realidade aqui na nossa região, principalmente em Santos também, principalmente nessa região de Palafitas, Vila Gilda, de proximidades, a gente vê que o sofrimento é muito maior, não só pelo aspecto da doença em si, que as vítimas, hoje mesmo foi divulgado um dado interessante, que é o óbvio, que a gente já conhece há muito tempo, que a maioria das pessoas que estão sendo prejudicadas e a maioria que está vindo a óbito são as mais pobres, as mais informadas, né? Como é que está a questão aí nessa região? Quais as principais dificuldades que essa população tem enfrentado por aí? Olha, um problema que eu acho, assim, extremamente, é a questão do isolamento, porque as pessoas têm moradias, às vezes, de um cômodo, dois cômodos, em Madeirite, está entendendo? Ainda bem que não têm tido temporais, porque eu acho que seria uma situação muito mais grave. Então, as pessoas, elas têm dificuldade de ficar dentro de casa, então, elas circulam. Essa questão de atingir as periferias, a gente, de atingir o vírus, atingir as pessoas em comunidades mais vulneráveis, isso aí estava claro que ia chegar o momento, né? Teve aquele primeiro momento que chegou na classe A, B, porque eles vieram de fora, eles trouxeram, o vírus chegou com essas viagens que pessoas que vieram do exterior e tudo mais, mas ela se espalhou e chegou nas periferias. Então, não é só o caso aqui, está entendendo? Lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, lá na Bahia, que é a minha terra, eu converso diariamente com meus amigos lá, com o pessoal da imprensa, que eu tenho amizade e tudo mais, e a atuação lá, tanto do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa, eles estão trabalhando em cima dos bairros, está entendendo? E os bairros mais populares aqui têm sido atingidos. No nosso caso lá, a gente já chegou próximo lá ao Arte Nudique, né? Uma mãe de uma aluna, felizmente ela teve o vírus, ele mais leve, está entendendo? Mas ela foi atingida e outra pessoa, um amigo que eu tenho, o Toninho, que inclusive ele foi hospitalizado, eu acho que ele iria sair por essa semana, está entendendo? Ele me mandou um vídeo lá da Santa Casa e tudo mais, e a informação que eu tenho das pessoas que trabalham no Arte Nudique, que nós temos cerca de 85% dos nossos colaboradores são pessoas que moram nas palacitas. Então, eu tenho informes assim diários que muita gente está contaminada lá, já teve alguns óbitos, enfim, quer dizer, e tem a questão também do problema, está entendendo? Porque muita gente ali trabalha com bico, muito trabalhador da informalidade, está entendendo? Mas isso, o Arte Nudique, ele juntamente com o Instituto Elos, eu fui convidado pela minha amiga Natasha, que teve essa iniciativa, o Instituto Procomum e o Fórum da Cidadania, criamos uma campanha chamada Baixada Cientista pela Vida, e foi uma campanha vencedora, ela terminou uma etapa agora, a gente vai aí se reunir para buscar outras alternativas. E, por conta disso aí, o Arte Nudique conseguiu dar atenção a 400 famílias, mais ou menos, lá das palafitas, em torno de mil e poucas pessoas. E, para isso, tivemos a colaboração de empresários, de empresas santistas, e o Rotary Clube de Santos, que é o nosso parceiro, um grande parceiro que eu acho que o Arte Nudique tem, e também o Sistema S, através do SENAC, daquele programa Mesa Santos, eles estão disponibilizando 70 quilos de frutas e legumes, e também o SESI, que disponibilizou, acho que encerra agora dia 30, parece, de 200 quentinhas diariamente, quer dizer, e máscaras, e material de higiene, material de limpeza, a gente procurou, está entendendo, através da campanha Baixada Cientista pela Vida, desse suporte, mas vai vir aí o pós-pandemia, e a gente tem que ver de que forma essa campanha irá atuar e sensibilizar a sociedade para buscar alternativas para essa comunidade. Sim, Zé, hoje o governador anunciou o prolongamento da quarentena aqui na região, até porque nós estamos qualificados na fase 1, e estabeleceu alguns indicadores de que as cidades deveriam estar apresentando, como possibilidade de internações em leitos, taxas de isolamento, enfim, ele criou alguns índices, em muitos parâmetros, e a Baixada, assim como a região do Grande ABC, foi enquadrada na etapa que deve permanecer em quarentena. Com essa extensão desse período, esses provimentos que você tem nessas campanhas, tem sido suficiente? Você acha que, com esse prolongamento, a situação tende a se agravar? Como é que as pessoas, de certa forma, poderão ajudar essas pessoas mais carentes, contribuindo de alguma forma? Olha, eu acho que, é como eu falei, termina, nós fizemos um planejamento até o dia 31 de maio, mas a campanha, a gente tem conversado muito, que ela tem que, que essa frente, que foi, na verdade, é uma frente, nessa frente que foi formada, são organizações muito sérias, que têm o respeito da sociedade como um todo, da imprensa, do poder público, elas têm que, porque eu tenho o entendimento que as organizações sociais vão ser fundamentais na reconstrução, porque será uma reconstrução. Como diz a canção do Milton e do Ronaldo Bastos, nada será como antes ou amanhã. É dizer, o Arthur Ludic, um dos pensamentos que a gente tem, e nas parcerias que a gente tem, por exemplo, com a PUC de São Paulo, que nós temos um convênio, que, por isso, nós temos relações com o programa do Papa Francisco, que se chama Escolas Ocorrentes, e a semana passada, da professora Conceição, que é um dos professores da PUC que dá o atendimento para o Arte Ludic, a reitora pediu um projeto de capacitação de jovens, a partir de 18 anos, mas também pessoas adultas, como agentes de saúde, que será uma profissão fundamental para o pós-pandemia, para atendimento às moradias, atendimento às pessoas, tanto no aspecto psicológico, porque vai ser uma depressão muito grande, no meu entendimento, e esse projeto, hoje, inclusive, através de mensagem, convidei a Secretaria de Saúde, através do secretário Fábio, para participar, ele deu de acordo, desse projeto vai ser encaminhado, e é prioridade lá da reitora, lá da PUC, que ela vai enviar para a Espanha, para uma organização espanhola, para fazer o apoio financeiro para o programa, porque todos esses agentes serão remunerados para fazer esse trabalho. E a questão do imediato, porque o desemprego vai estar lá, nós, da frente, vamos conversar e discutir, para entrar num outro processo de sensibilizar a sociedade, a gente sabe que a sociedade está sensível para isso, a gente vê aí nos programas de TV, as grandes empresas disponibilizando recursos para esses hospitais de campanha, para dar suporte, quer dizer, aqui esse recurso não chegou ainda, no caso da frente, mas tem um trabalho importante aí da Cufa, as Mães da Favela, acho que é o programa, que estão tendo lives, estão tendo investimento muito grande de empresas, a gente vê aí no jornal, tem entendido nos jornais da TV, que isso aí está fluindo. E aqui a gente vai ter que, de novo, partir para a luta nesse sentido, porque vai ser tão complicado quanto esse momento, o momento do pós-pandemia. E ninguém tem a garantia que isso vai embora de vez, ninguém tem essa garantia, que a gente vê e lê e escuta as autoridades de saúde, as autoridades científicas falando, está entendendo que pode haver um segundo momento. Então, tem que estar atento e alerta para tudo isso que está aí. E nós vamos aqui nos organizar para dar esse suporte. Zé, o Arte Nudique é uma entidade que é reconhecidamente importante, que desenvolve um trabalho de sério. Como as pessoas comuns, as empresas têm participado, mas a gente sente que muita pessoa individual, muito cidadão, gostaria de estar participando, contribuindo de alguma forma. O Arte Nudique, por ser uma entidade séria, é uma entidade confiável, em que as pessoas poderiam estar contribuindo. Tem alguma forma, vocês criaram algum mecanismo para que a pessoa individualmente possa colaborar de alguma forma, ou através de doações, ou através de prestação de serviços, de alguma forma, vocês estão pensando em organizar algum tipo de atividade que não conte só com a iniciativa privada? Sim, claro, porque, por exemplo, você vê o contato que a gente está tendo aí com... Nós temos uma profissional, a Adriana, ela tem uma rede de pessoas da Sociedade Santista que nos apoia e nos ajuda muito. Quer dizer, então, nós temos no setor de comunicação do Arte Nudique, do Arte Nudique oficial, está tudo ali como entrar em contato, e aí é direcionado para... Porque tem uma conta bancária específica para isso, está entendendo? Quer dizer, então, através das nossas redes sociais, tem como o cidadão e a cidadã entrar em contato para ter a orientação de como fazer esse caminhamento. Ontem mesmo, nós... Inclusive, agora vai ter uma oportunidade que vai ser o Dia do Nhoque, não é isso, Pia? Exatamente, exatamente. Então, nesse espaço, você pode anunciar. Exato, o proprietário do Diliana abriu esse espaço, que vai ter esse OX solidário, e com os recursos, parte desses recursos que vão ser aferidos pelo restaurante, será encaminhado para essa campanha. Porque a gente... Nós temos convênios com a prefeitura, quer dizer, então, tem o programa do Educação Integral, que os recursos estão sendo repassados, então, os nossos colaboradores e funcionários não foram prejudicados. Tem também os recursos da Secult, do convênio que tem com a Secult, que vai ter, parece, um corte, um pequeno corte, que eu concordei plenamente, porque todo mundo tem que estar junto, e a prioridade é a liberação dos recursos para a saúde. E a gente está continuando, porque as nossas oficinas culturais estão acontecendo, e bem criativas. Nós vamos ter agora, essa semana, a do Gabriel Prado, o nosso músico, que está lá na Itália. Nesse momento, ele está aqui no Brasil, porque ele veio acompanhar, ficar com a mãe dele na questão da pandemia, porque ele é filho único. O Jorge Henrique, que está lá em Marseille, mandou a sua aula, está entendendo? Estamos recebendo o programa de um grande músico italiano, que é o nosso parceiro, que organiza o nosso intercâmbio lá na Itália, com o Gabriel, que é o Marco Molino, que está maravilhoso. Ele é um grande músico, um jovem músico, professor de marimba, que vai estar também disponibilizado. A internet, né, Zé? O pessoal pode entrar pela internet. Pelo Arte no Dica Oficial, ou pelo Arte no Dica TV, através do YouTube. Você falou do Inhoque, mas você não disse o dia, que vai ser? É, dia 29, dia 29 e 30, parece. Então, os pedidos do Inhoque vão ser revertidos uma parte para o Instituto. Uma parte lá para atender essa questão da pandemia, porque a gente quer fazer como você colocou antes, e a sequência. A gente tem que ter um fluxo de caixa, porque algumas coisas vão acontecer que a gente vai ter que atender as pessoas, entendeu? Quer dizer, então, é uma conta que foi aberta exatamente para atender esse problema aí da pandemia, está entendendo? E tudo será direcionado para lá. E também, assim, dentro da... Porque eu sou produtor musical, eu trabalhei na minha carreira, uma etapa dela, na produção musical. E eu recebi muitas ligações e mensagens dos músicos, que essa minha carreira foi toda desenvolvida lá na Bahia, de músicos lá da Bahia, principalmente o pessoal da área técnica, os oldies, o iluminador, o técnico de som, que as pessoas estão com seríssimos problemas. Alguns até me revelaram que estava passando uma extrema necessidade, entendeu? Na alimentação. Então, a gente sabe que isso também está ocorrendo. Ontem foi aprovada a PL, espero federal, espero que a estadual seja aprovada também, de apoio e suporte aos profissionais da arte e da cultura. E eu acho no dia que ele tem um programa, um projeto chamado Som das Palafitas. E nós tínhamos emendas parlamentares para alguns projetos nossos presenciais, como São João, como o próprio Som das Palafitas. E aí, o que a gente pensou? Entrei em contato lá com o secretário de Cultura, Rafael, de a gente disponibilizar o Som das Palafitas através das plataformas digitais. E aí, nós vamos estar aí lançando, lá para julho, esse programa que vai atender os artistas locais e vai atender também cinco grandes atrações nacionais. é evidente que com o custo, o custo lá no presencial, você já esteve até lá assistindo, o custo do presencial lá no... que eles sempre fizeram lá para o Archenudic, sempre foi um cachê simbólico. Esse será mais ainda, não entendendo? Mas o foco principal que o Archenudic teve foi exatamente para atender o pessoal da música daqui. E a gente vai conversar até com eles, porque eles têm profissionais que eles ajudam para eles se liberarem. Aí, claro, fica a critério de cada um para os profissionais, aqueles que não vão para o palco, entendendo, mas que são fundamentais, que sem eles, sem eles, o espetáculo não aconteceria, de dar algum suporte para eles. É uma forma que a gente viu também para atender esses profissionais. Legal, Zé. Olha, desejo bastante sucesso, parabenizo aí pelo trabalho do Archenudic. Eu acho que esse momento é um momento de união de todos os setores, de toda a sociedade. E quem puder colaborar e contribuir de alguma forma, eu acho que tudo vai ser bem-vindo. Tá? Sucesso, que você tenha boa sorte nesse trabalho e os canais aqui de comunicação do Bloco News vão estar à disposição para que isso possa ser revertido em benefício para aquela coletividade. Muito obrigado por ter participado aqui na nossa entrevista. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Você sabe que você é uma pessoa muito querida. foi uma amizade consistente que eu fiz aqui em Santos. Valeu. E que se você puder colaborar, colabore que vai estar ajudando muita gente. E com isso encerramos a Bloco News Entrevista. que vai ser rapidinho e nesse vídeo em caso de anything que vai ser rapidinho sobre a vivenda